O Rio Grande do Sul está entre os piores estados do Brasil e nível de alfabetização. O MEC, o Ministério da Educação, divulgou que somente 7% dos alunos atingiram o melhor grau de escrita. Esta porcentagem é menor que a média nacional, que é de 9,88%. A Avaliação Nacional de Alfabetização consiste na aplicação de uma prova de desempenho nos estudantes. O teste é realizado nos alunos do terceiro ano do ensino fundamental das escolas públicas do Brasil. Aqui em Montenegro, tem uma escola que se destaca quando o assunto é aprender português. A José Pedro Steglader está acima da média nacional, sendo que 77% dos alunos do quinto ano já atingiram a meta esperada para 2022. É o incentivo diário. Cada dia o professor tem que procurar algo, conforme o perfil da turma, para ir incentivando. Se ele procurou um caminho, não deu aquele, tem que tentar outro. É um desafio diário. A José Pedro Steglader mostra bons resultados na Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, a Prova Brasil. Dos 94 alunos que prestaram a avaliação, 72 atingiram a meta exigida pelo governo. Para incentivar os alunos, os professores levam diferenciais para a sala de aula. Um dos destaques são os simulados da Prova Brasil, que já estão marcados para este ano. Ultimamente, até tendo em vista a Prova Brasil, a gente começou a trabalhar bastante com texto. Não aquela interpretação simplista, de perguntinha fácil, apenas de compreensão, mas interpretação mesmo. O uso das orações, das conjunções subordinadas, principalmente. A gente trabalha também todos os textos da Prova Brasil, eles fazem como um simulado, para eles já se familiarizarem com as questões, o tipo de questão, objetiva, o gabarito ali, como é que eles têm que marcar aquelas questões, para eles não levarem como surpresa no dia da prova. Mesmo com muito esforço, alguns têm dificuldades para aprender a língua portuguesa. Para quem ainda está confuso, a supervisora afirma que o ideal é ter auxílio da família no aprendizado do aluno. Assim, além de aprender na sala de aula, em casa, a família ajuda nos estudos. A família é bastante importante para incentivar essa questão da leitura também em casa. Isso a gente chama os pais, sempre que o aluno tem algum problema em relação a alguma dificuldade que ele tem, e a gente conversa com esses pais, pede ajuda deles em casa, que incentive a leitura desde cedo.